Esse daqui é um pistão de caminhão, pessoal. Não tem marca nenhuma de disparo aqui. Você acredita no negócio desse, cara? Eu falei, vazou, né? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer o teste aqui com o chumbo pancada da CO2. 2,43. Bom, pessoal, chumbo de 2,4 gramas. Bom, pessoal, vamos fazer um teste agora com o Raptor da Gama. Esse aqui é um chumbo bem leve, só para a gente ter uma ideia. Vou pesar ele aqui, para a gente ter uma noção de peso dele, ponto 61. Então é isso aí, pessoal, o chumbo Raptor. Está aqui, calibrado para o ponto 6. E... ... 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